Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica, rápido, fácil, prática e de mega economia para vocês meus amores. Hoje a receitinha é adicionei detergente na casca de limão. E vocês não imaginam que maravilhosa receita nós vamos fazer a partir disso meus amores. Fica aí, segue passo a passo do vídeo e vamos a nossa receitinha. E para estar dando início a nossa receita, aqui nessa vasilha eu tenho casca de 8 limão, gente. Você vai utilizar o suco e a gente vai utilizar aqui somente as cascas, tá? Para essa receita. E eu vou estar adicionando aqui no liquidificador, que a gente vai estar batendo. E juntamente aqui nesse liquidificador, vou estar colocando 1 litro de água em temperatura ambiente. E aqui eu vou vir juntando a água nessa casca de limão. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar batendo por aproximadamente uns 5 minutinhos, até que a gente extraia todo o suco dessa casca de limão. Vou bater e já já volto com vocês. Gente, aqui eu já bati, ó, a nossa casca do limão e vou estar dando continuidade à nossa receita. Vou estar passando esse suco da casca de limão aqui na peneira. E aqui nessa bacia, meus amores, eu tenho 4 litros de água em temperatura ambiente. E vou estar coando aqui, aquele suco da casca de limão que a gente bateu lá. A gente só vai precisar aqui do suco. Essa casca aqui a gente vai descartar. Vou peneirar bem aqui para aproveitar todo o líquido. O limão é uma fruta cítrica. Vai ajudar bastante aqui em nossa receitinha. E ficou assim, gente, ó. Aqui só tem, por enquanto, a água que a gente tinha na bacia e o suco da casca de limão. E o que que a gente estamos fazendo aqui? A receitinha hoje é um maravilhoso desinfetante ou multiuso que você pode estar utilizando aí para várias coisas aí na sua casa, meus amores. Aqui eu vou vir adicionando duas colheres bem cheias de bicarbonato. Assim, gente, ó, duas colheres bem cheias, tá? O bicarbonato, ele vai entrar aqui em nossa receita. Ele é bactericida, fundicida. E vai ajudar a conservar também, meus amores. Quando você coloca o bicarbonato, automaticamente ele tem uma reação por causa do limão. Por ser ácido, ser cítrico. Ele tem essa reação aqui, ó, de ficar um pouco assim na bacia. Mas tá tudo certo, tá? É isso aí mesmo. Rapidinho a gente dissolve. E olha que verdinho lindo, gente, que tá. Tô mexendo aqui somente para poder dissolver todo o bicarbonato que está no fundo da bacia. Depois que mexer muito bem o bicarbonato, eu vou vir juntando metade de um detergente. Gente, eu tô utilizando esse detergente aqui porque é o que eu tenho na minha casa. Você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa, tá bom? A gente vai estar utilizando somente a metade, tá? Só 250 ml. Vou tirar a tampinha aqui. Vou vir adicionando o detergente. E mexendo, misturando tudo, tá? Se você já gosta, meus lindos, minhas lindas, dessas dicas de economia, já quero lhe convidar a vir fazer parte da nossa família que está crescendo a cada dia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Todo dia, às 19 horas, a gente tem vídeos novos de mega economia para vocês, meus amores, que eu sei que vai ajudar muito aí na sua casa. Não se esquece, gente, de ativar o sininho. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar por dentro de tudo, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Já deu a metade do nosso detergente. Aí aqui, gente, eu vou vir juntando 250 ml também de qualquer desinfetante da sua preferência, tá? O que você tiver aí na sua casa. Aí eu tenho esse daqui, eu vou estar colocando esse daqui. Estar utilizando esse verdinho porque a nossa receita é de limão. E a gente vai estar utilizando somente a metade também, tá, gente? Pensa, meus amores, num desinfetante, no multiuso maravilhoso que você vai estar fazendo aí na sua casa. Com poucos ingredientes, muito fácil, rápido, prático e muito econômico. Se você não tiver o desinfetante e quiser colocar a essência, pode ser também, tá, gente? Já deu a metade aqui. Só mexer aqui pra misturar todos os ingredientes. E vou colocar agora 50 ml de álcool. Álcool pode ser acima de 70% que você estiver aí, tá? O álcool ele vai entrar também, pra ajudar a conservar o nosso desinfetante. Também é bactericida também. Vai ajudar a secar também quando você passar nos seus pisos. Gente, ficou pronto, meus amores. O nosso desinfetante multiuso de casca de limão. Nos rendeu 5 litros, gente. Olha que mega economia, meus amores. Lindo, 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 lindo. Você vai poder estar utilizando aí na sua casa. Com muita qualidade. Muito cheiroso mesmo. Gente, por ele ser feito da casca do limão, que é uma fruta, mesmo que a gente colocou coisas aqui pra conservar, ele tem que ser feito e utilizado. Validade dele de dois meses, tá, gente? Vocês fazem, utilizam aí bastante na casa de vocês. Deixa essa casa bem cheirosa. E esse foi mais um vídeo aqui do canal Receitas da Bó. Espero que vocês tenham gostado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam entrando em cada lar, em cada família, abençoando grandemente a vida de vocês. Fiquem todos com Deus e aquele beijo.